Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos nesse canal, pra você que não me conhece, eu sou o Eduardo Campos Nesse canal a gente fala sobre carro de leilão e também restauração de carro, como que você faz pra ganhar dinheiro com carro Exemplo, pra quem não acompanhou, essa Mercedes aqui, cara, tô gravando aqui em Santos, tá? Tá nublado, que droga, tá beleza Ó, seguinte, esse carro ele foi todo mexido, restaurado Pra quem não conhece, eu comprei essa Mercedes, ela tava batida aqui na frente Ela junto com o Volvo O que que eu fiz pra você que tá chegando agora? Essa Mercedes, eu comprei ela batida e a gente restaurou ela por completo, toda a frente Eu peguei peças de uma outra Mercedes e encaixei nela assim Olha só onde ela tava e como que ela tava e como que eu tirei do terreno que ela ficou abandonada por 5 anos Dá uma olhada aí Pra quem não sabe a história, essa Mercedes bateu nessa lateral Enfim, o dono dessa Mercedes, pra não deixar o dono desse carro na mão, que era um senhor de idade e tudo mais Comprou esse carro, então o dono da Mercedes ficou com os dois carros Aí ele falou assim, Edu, seguinte cara Eu tenho esses dois carros aqui, eu não vou arrumar Não é a minha pegada, ele é um empresário Já que você arruma, você quer arrumar? Pega e arruma Então eu peguei, comprei os dois carros Um, dois, três, vai Nossa, pegou aqui no carro Vai, tira tudo Pera 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 Tudo bem, pera Aí Pera, pera Ó Mini frente Vai ter que trocar Tem peça que tá intacta, né Dá pra gente trocar Essas aqui, as peças, eu acabei deixando elas assim Quando eu vim ver na primeira vez Só pra não ter que colocar mais, ó Peça que vai ter que trocar, que tá quebrada, já era Tem que ver mais, ó Ó pro baixo aqui, ó Cara, o carro tá sujo, né Imagina, quatro anos Com lona de caminhão em cima Toda forradinha Por isso que a pintura dela tá boa Mas, meu, quatro anos nessa pegada Olha por dentro Que barulho Ó como tá por dentro Siga aí Eu, por dentro desse carro Ele é novo E tá vendo aqui Parece que tá arranhado Mas não tá Isso aqui é a marca da lona Você vai tirando aqui, ó Sai tudo Isso aqui é um polimento Bem feito Tudo mais Vai sair Vai arrumar Vai ficar legal Ó Então, estourou o airbag Tá vendo Ó como ficou Cara, se liga aqui, ó Ó Ó por dentro Como que ela tá Ela tem que trocar tudo Quer ver? Siga aí Aí, beleza Tiramos do terreno Tudo lindo Maravilhoso Levamos lá pro boy Pra começar o processo De restauração dela Arrumar tudo mais Cara Olha só como que foi Quando chegou na oficina Desceu do guincho Dá uma olhada Como foi Ó, o guincho aqui do Claudio Claudio faz o escorre Tudo bem, Claudio? Beleza Vai fazer o escorre aí É muito difícil aí Sem roda, tudo? Não Não vai dar um jeito É de boa, né? O Claudio tá tirando tudo aqui Quatro anos nesse estado agora E vamos botar a mão nele Pra restaurar tudo, né, irmão? Essa Volvo aqui, cara Olha isso Ela vai ficar zero na minha mão Você pode ter certeza Olha a Meca aqui Que eu te falei Tá aqui, ó Toda protegida Claudio já resolveu a situação Então essa aqui vai em cima E a Mercedes vai embaixo Vamos trocar a porta Ó, aqui desceu Vou ter que trocar mesmo Então não tem jeito O Pele vai ter que trocar De qualquer maneira Olha isso Vai vendo, gente Não vai amassar o carro, hein, Claudio Agora a vez da Mercedes de ir embora E ela vai aqui atrás Então, em vez de fazer duas viagens Vai uma atrás, outra não Já leva os dois de uma vez só Pra resolver a situação Aí, agora sim Mercedes embarcada Volvo embarcada Meu, que trabalho, hein, gente Olha a marca que ficou aqui do chão Já era Os ratos não vão ter onde dormir mais agora Tem que dormir em outro lugar Agora dá pra ter uma noção melhor Tá vendo? Ó, por baixo Isso aqui tudo é plástico, né É proteção, ó Mas o caro, esse negócio É esses plastiquezinhos Putz, isso aqui é caro, né O plástico é caro Aí você vê a batida Isso aqui resolve Isso aqui resolve Aí é o plástico Que vai o plástico atrás Que vai outro plástico aqui Que vai outro plástico aqui Aí vai ficando claro o negócio A gente vai resolver a parada Ó, ó a cara do boy aqui Ó, o carro tá chegando Eu vou ver a cara dele aqui A reação Aqui, ó Não, dá um sorriso aí, vai Ó lá É sorriso de nervoso É só pintar e deixar assim Só pintar Só pintar Só pintar Passar uma massa corrida Então, e dá essa experiência A galera vê um carro como esse E vê a Mercedes E fala assim Nossa, tá destruído Tá destruído Não, tá destruído Não tem que fazer Não tem Dá pra arrumar, entendeu Dá pra arrumar Tá alinhado Tá tudo assim É O que eu fiz Pô, trocamos todos os airbags desse carro Olha como a manlé ficou aqui, cara Trocamos todos os airbags, cara Aliás, pra tocar o airbag Deu um trabalho, cara Olha só como foi Ó o painel da Mercedes Já tirou então, boy? Já tiramos o painel já Esse aqui Nossa, que desperdício, né Tudo isso aí Só pra Fazer bem Então, esse aqui A bolsa aqui Que estourou Esse aqui é do passageiro Ele abre, né Ele rasga o painel Ela rasga o painel Não é que estoura, né Não é que estoura Por isso que tem que trocar o painel Cara, só por isso, né Porque se não fosse isso Não precisaria trocar o painel Você só troca a bolsa Tem que você trocar E encaixar a bolsa de volta E ficaria bonitinho, né Esse daí não Você troca o painel inteiro Ô, mas vamos falar a verdade Deve ter cara que dá uns gambal E não instala aqui Não, corta e você coloca Aquele acabamento de couro Não é, fica ridículo, né Tinha uma Mercedes aqui batida Aqui, o cara fez isso Não viu? Uma prata Ele fez isso? Fez isso aqui E na bolsa também Eles tamparam Pô, pegar um carro desse Fazer gambiarra não dá, né Estamos instalando agora Agora vou começar a apertar Tudo o painel E começar a colocar Os acessórios no painel Dá pra mostrar tudo, né Aí depois vem tudo o painel Isso aqui vem depois Você vê o painel, né Olha a diferença, ó O painel antigo E o painel novo Tá vendo, ó Só por esse detalhe aqui, cara Então essa a diferença O painel antigo Com o painel novo Quem vê assim Acho que o carro já era, né Boi? É Caraca E aqui é o que? Me fala pra você Esse aqui é o módulo do Warbag Que a gente vai trocar agora O que você faz aqui? A gente vai substituir o módulo Aí a gente vem com o painel novo Aí monta toda essa parte do painel Aí depois a gente começa Trocando as cortinas É um trabalho que demora quanto tempo, Boi? Ah, meu Aí vai um dia e meio de serviço Eu peguei agora Era quatro horas Quando eu comecei a trabalhar com ela Aí já tirei o painel Agora vamos começar O que demora mais é a montagem Tem que fazer tudo certinho, entendeu? Não é? E se você vê essa fio zarada aqui Qualquer coisinha errada É Nem dá certo também, né? Não, tem que ficar tudo certinho Não é? Dá um pouco de trabalho, né? Soa bastante aqui dentro Que é um calor Mas estamos aí E tem muita gente que vem trocar E tem muita coisinha depois O que é isso aqui? Isso aqui é o painel de ar Então esse que você está tirando aí O que é? Esse aqui é o módulo do Warbag A gente vai trocar agora o módulo O que você está tirando é o módulo antigo, né? É o módulo antigo Porque ele ainda não fica na batida, né? Mas depois que esse módulo Ou seja, já bateu Ele vai servir para alguma coisa ou não mais? Mas tem gente hoje Parece que consegue recuperar o módulo, entendeu? Tem algum O pessoal que mexe com módulos ali A gente consegue recuperar ele Só que como você já comprou um kit De um carro completo Não tem um porquê recuperar Não tem um porquê, né? Vamos colocar o kit completo do carro que você comprou Esse é o chicote do módulo, né? Esse é o chicote do módulo Encaixa ele já Embaixo do painel aí Então o airbag está aqui, né? Essa é a parte do airbag? É, aqui é a cortina do airbag Lateral E aí o acabamento final, né? É, aqui só os acabamentos final Só Teve também a primeiro rolê com o carro, né? Para ver como ele ficou depois de pronto Ficou animal, ficou lisão Dá uma olhada aí Cara, o que eu estou achando de impressão desse carro aqui? Ele é um aviãozinho, né? Óbvio Aliás, é a primeira Mercedes que eu pego desse ano, tá? Eu já peguei uma véia Mas desse ano aqui é a primeira Mercedes que eu pego Vamos dar uma pisada aqui Quer ver? Vamos dar uma pisada Vamos começar aqui Ó Ela é 1.6 turbo Né? Tem 2.0 Acho que tem 2.0 Mas ela é 1.6 turbo Aparece um monte de aviso no painel O que aconteceu? Eu já expliquei nesse vídeo o seguinte O farol dele Tá com LED Mas o original é Xenon Então ele fica acusando aqui De tempos em tempos A lâmpada, não sei o que Mas é só trocar pelo Xenon Que já some tudo Normal, né? Não deu tempo pra chegar Vamos dar uma pisada Ó Eu quero pisar, mas não consigo Ó Tá vendo? Cara, ela vai, hein? Vixe Quanto que ela tá fazendo por litro aqui? Vamos ver Ó, tá fazendo 8 Pior que eu tô sentando o pé Aí tá no modo econômico Deixa eu botar aqui no Sport Deixa eu ver Ó, o cara não vai sair da minha frente Vou fazer aquele vídeo, ó Sai da frente Senão eu te empurro Eu acho que é o Gui que faz, né? Tem um canal no YouTube O cara Sinta o pé, mano Vamos ver aqui Vamos ver aqui Você vai Ó, meu Ela toda segura Um carro desse aqui, ó Sai da frente, tio O que que é? Polícia? Polícia Não, ó lá Tá vendo? Ela chega, meu 120, 140 Ela vai fácil Tranquilo, cara E aqui, meu Aqui é a Raposo, por exemplo Não dá pra pisar muito Tem muito trânsito Muita curva Ah, mas dá pra sentir Ó, tá vendo? Aquele S Fica até nervosinho ali O S fica vermelho no painel Aí o que acontece, cara Esse carro aqui O original é Xenon Esse aqui, ó É LED Então eu coloquei só pra botar Enquanto não chegava o Xenon Que, aliás O Xenon aqui no Brasil Custa 37 mil reais Xenon novo Claro que não ia pagar uma coisa dessa Usado Também é muito caro O que que eu fiz? Olha lá o que eu fiz, tá? Importei ele, cara Que veio da China Faróis novos de Xenon Já chegaram aqui no Brasil Vou fazer um vídeo exatamente mostrando O farol de Xenon pra vocês, cara Chegou da China Eu vou instalar nele Junto com a lâmpada de Xenon E os reatores Um pouquinho O reator foi um pouquinho caro Mas, meu Foi assim, ó Importei Tá vendo um cargueiro que chegando ali, ó Quer dizer Tá indo embora aqui de Santos, né? Tô até na hora aqui de Santos, cara Seguinte Aí beleza, cara Chegaram o Xenon Eu vou instalar Mas todo o processo aqui é pra mostrar pra vocês Que é possível, sim Pegar um carro de Snipe aqui E restaurar ele por completo, cara Tudo bem Não foi caro Esse carro Eu paguei 17 mil reais Esse E peguei o Volvo V40 17 mil reais Eu gastei 22 mil reais Pra deixar ela de Snipe É um carro de quase 90 mil reais Meu Viu como que vale a pena? É só saber fazer E, claro Ter paciência Paciência E grana pra arrumar um carro desse Mas é possível isso Pra qualquer pessoa Que quer pegar um carro de Snipe Ou um carro batido E restaurar Então, meus amigos Se você gosta desse vídeo Gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Se não paga nada Deixa o teu like Aqui todo dia Eu coloco conteúdo de carro De leilão E também de restauração Pra você Abrir tua mente Pra ganhar dinheiro Com leilão Restauração E assim que faz, tá? Gostou? Deixa um like Se inscreve Tamo junto Tchau